Oi pessoal do canal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no shopping Porto Velho Gostar um pouquinho pra vocês do nosso shopping aqui na capital Um tour pelo shopping Aqui é a praça de alimentação Aqui é a nossa praça de alimentação aqui no shopping Tadinha pro almoço, né? Olha aqui Água mineral Eu não tomo refusério antes Servido, meus amores Olha que delícia Aqui é o coco do shopping É a loja de bolsas Olha que lindo Só bolsas Desse lado está as caramelas 99, 129 Tem bolsas a partir de 45 Só bolsas Tem um pouco de sol E óculos Aqui é a minha paixão, né gente? Eu amo óculos Olha Amo, amo óculos Eu vou entrar aqui na dentro da loja Acho que aqui não pode filmar Aqui dentro Aqui é uma loja Da Carnes Tercas Os looks bonitos Aqui é roupa de banho Tira uma foto Com a Nica e contigo Legal Aqui é pras crianças, né? São as bolsas na promoção Que lindas 36 reais esse aqui Bonito Aqui são as tiaras Olha o que lindas Um tubo pelo shopping Loja de celulares Loja de celulares E a joalheria Uma joalheria As canetas As canetas Gente que choque Olha os relógios Shopping de Porto Velho O verde O verde me encanta, né? Olha que linda Olha essa Essa eu tenho em casa Essa minha cuta Esse também eu tenho em casa Olha que lindo Aqui é a saída do shopping É a saída Aqui é um parquinho As crianças brincaram Estacionamento Esse é um pouco do shopping Aqui de Porto Velho Pra vocês Um tour pelo shopping Hoje tá um dia quente Tá quente aqui hoje Em Porto Velho É muito calor Está um dia agradável Aqui tem um laguinho Um lago E aqui fora Fora do shopping Olha que lindo o lago Ali tem um viveiro De plantas Aqui é um viveiro Que a planta era A lança de São Jorge Que lindo Aqui tem as pedras brancas Que lindo Que é um viveiro Que é um viveiro Aqui fora do shopping Olha que lindo Só cacto Que lindo Olha os cactos Aqui essas outras plantas Olha que lindo Aqui é fora do shopping Porque são só rosinhas Tem rosinhas de todas as cores Olha a branca Tem amarela Vermelha Rosas Olha que charme Aqui é uma primavera Pinheiros E aqui As belas rosas Do deserto Olha que lindo Só rosas do deserto Aqui é fora do shopping Do lado de fora Lá está o shopping Olha E a coleção de cacto Vou mostrar para vocês Olha Olha que lindo Este aqui Este Só cacto Que encanto Gente Olha este aqui Maravilhoso Este aqui Vamos A jade Este é jade A planta jade A venca Olha que fofos Aqui é um pouco das flores Aqui no shopping Aqui são as vasilhas Para plantar Né Em vasilhas de 36 41 reais 77 121 Olha que lindo Caluméia peixinho O nome desta planta É caluméia peixinho Aqui são as rosas Este aqui é um pouco As flores Este aqui é um pouco Para vocês Do Porto Velho Shopping Um pouco do meu passeio Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Do meu vlog Quem não é inscrito Se inscreva no meu canal E não esqueça De deixar o seu joinha Para fortalecer O meu canal Até o próximo vídeo Pessoal Tchau